...de morte que nós temos aqui. O que a Índia faz? Alguém foi lá perguntar para os indianos o que eles fazem? Eles vacinam em Laça e eles têm profilaxia por Dementina. A China hoje usa hidroxicloroquina como prevenção, como tratamento precoce. E nós aqui, como cristãos, como pessoas que defendemos o bem, independente de biologia, nós somos percebidos porque nós tentamos fazer alguma coisa. Então, a gente só pode fazer isso, meu pastor. Se a gente propôs uma pesquisa científica. Então, nós vamos estar propondo isso para o comércio, para os gestores, para a gente fazer uma pesquisa em grande escala, para a gente realmente ver eficácia dessas indicações como alternativa, para a gente não fechar o comércio e a indústria mais aqui em Roraima, que a gente sabe que isso causa morte, causa pobreza, causa miséria. E o que mais o nosso povo precisa é trabalho, meu pastor. Além do pão espiritual do nosso maná, nós temos trabalhado. O trabalho dignifica o homem. Ninguém aguenta mais ficar recebendo migalha e os profissionais estão exaltos. Então, essas são as minhas palavras, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, sinceramente, coração, pela oportunidade de cuidar dos pastores e dos ministros durante esse período. Eu estou à disposição dentro daquilo que eu consegui fazer, igual que o Alexandre Salomão, que é cristão também, igual que outros médicos cristãos estão aí dispostos a ajudar, atender quem não pode pagar. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém.